E aí meus nobres, estamos de volta aqui com mais um vídeo e mais um jogo Então já de primeira aqui eu já peço o like de vocês aqui Porque este jogo aqui, na minha opinião, é o melhor deste final do ano aqui Na moral, este jogo é muito top mesmo, então peço muito joinha de vocês aí Que deu muito trabalho mesmo traduzir este jogo aqui com os mods passo a passo Então deixa o likezão aí pra ajudar mesmo E vocês estão ligados aí, My Players versão 0.30 Elite, eu jogo aí com mod passo a passo Então o que é o mod passo a passo? Então este mod deixa todas as respostas assim, as melhores respostas em verde Então eles vão dar dicas dentro do jogo, também vai ter a galeria lá desbloqueada Tem os patch e tal, então é um jogo bem bacana mesmo, é um dos melhores jogos 3D do momento E eu acabei jogando ele todo, acabei jogando ele pra testar né Então eu joguei ele todo e cara que jogo é esse, jogo bom demais Eu nunca tinha zerado ele inteiro e cara, este jogo aqui é muito brabo mesmo Então resumindo né, este jogo, simplesmente você, acho que briga com o seu pai e ele E sua mãe lá e tal, resolve mandar você passar um tempo lá na casa do seu tio Ou da sua tia né, então vocês vão ter aí diferentes aventuras dentro do jogo aí E é o seguinte, tem várias rotas dentro do jogo, você pode escolher se você quer ficar com alguém ou não Ou seguir uma rota, onde geral, pega geral tá ligado? Então é isso aí, é um jogo bem legal mesmo, Visual Novel aí Então é isso, se você curte esse jogo aqui, comentem aí, deixa aí a sua opinião sobre esse jogo, feedback né E o jogo tá aí traduzido certinho, então como eu joguei ele todo, eu não vi nenhum erro Então todos os erros que apareceu pra mim eu corrigi certinho Então é importante vocês também deixar o feedback aí dos bugs lá no nosso Telegram Comentem aí também, se possível nos comentários E o link tá no primeiro comentário fixado junto com o link de download E o Telegram e o Discord lá no nosso Telegram e no nosso Discord Recebemos lá seus feedbacks também Então comentem lá, que ajuda demais E passem lá no meu segundo canal Que é o MOBA Parody E isso aí, só jogos sensacionais também Jogos de desenho, anime, todos jogos paródia Que sai lá E é isso, se você chegou até aqui também e não tá inscrito ainda Eu convido você a se inscreverem no canal Ative o sino de notificações E cliquem no card aí, em algum canto aí vai aparecer Aí o canal nosso aí E aqui também é uma sugestão, né Caso o jogo não rode perfeitamente no seu celular O seu celular tá fechando o jogo Recomendo que vocês baixem o Joinplay, né Ele tem disponível na Play Store também Que você pode baixar ele E você assiste o vídeo aqui no canal Que eu ensino aí, mais ou menos aí Como você usar o Joinplay Qualquer dúvida também, né Só perguntar aqui nos comentários Que a gente vai tá dando aquele suporte aí pra vocês Muito obrigado aqui pela moral Chegaram até aqui E valeu, falou, fui E